Veteranos Samutuco, membro FFDTL e no PNTL, Ramosona Fatin Arte Moris, onde utiliza para o edifício Conselho Veteranos. Sexta-feira, semana 9, Veteranos Samutuco, membro Valentil Força Defesa de Timor-Leste, no membro PNTL, inclui Organização Resistência Balon, Ramosona Fatin Arte Moris, onde utiliza para o futuro edifício Conselho Veteranos. Presidente Conselho Veteranos, Vidal Riachleman, afirma Fatin refere lá e é um problema. Tamba Presidente da República, no Primeiro-Ministro, entrega-se para o Conselho Veteranos, onde utiliza Fatin de Ralaucanar Diária. Eu sou o Equipe Ida, Baja Soru, Sua Excelência Presidente da República, o de Jusso Fatin, Baja Sua Excelência, preferem a Fatin Idané, Arte Moris, Arte Moris, e depois a mi Baja Soru Tan, Sua Excelência Primeiro-Ministro, o de Jusso Governo, se reentrega, fatiné, mais Conselho. Tamba Conselho fatiné, e aí. O de Jusso Ministério, Justiça, com a legalidade, nos juramos, fati rotona. Fati rotona. Agora, a mi Hela, provisoriamente, e a Hela, serve antigo, né? Ihabi Bangdem, diretor Arte Moris Iliwato Danapere Actuir. Pronto, coopera a decisão-governo, onde entrega-se para o Conselho Veteranos. Pronto, mas, obedece a decisão, nós estamos a decisão-se do governo, o Estado, nós estamos atributando para a etnia-bo-sira, e nós estamos a colaborar. Só que agora, a minha realocação, mas a minha cidade tem, a minha cidade tem, ela marca a audiência, o primeiro-ministro, para, atu, a não é muito caro, a minha beleza, a solução, a minha situação. Presidente, Conselho Veteranos, Ria Cleman Hatutang, total ocupante, chamou-te que se não lhe ressentou, mas que a área, Arte Moris, mas bem-cidadão, que a família, retangou na oção, que o seu Estado, o de Bucá Fatim. E, Jekyll Freitas, Jerónimo Mouno, Bá RTT-Li. E, Jekyll Freitas, que a família, o exército,